Música Bem, gente, aniversário meu, né? Lucas Cador de Real Oficial Aqui no bolo tá Lucas Real Oficial, né? Que tá um negocinho aqui do Lucas Real Oficial, o YouTube, o Curtido e o Like Só que tá um pouquinho longe, né? Posso até aproximar pra vocês verem, né? Aqui tá longe, ó Ó, mas tá aqui nesse canto, ó É que aqui tá num ponto, gente, que eu não posso dar zoom, né? Aí tá nesse canto aqui, vou ver se eu mostro pra vocês aqui de pertinho Pera aí Aí pra vocês verem, ó Viu? Então, ó lá, aqui, o YouTube Né? E hoje eu tô fazendo 24 anos Entendeu? 24, quem for me inscrito tá aí, entendeu? No canal Me deseja aí uns parabéns Esse vídeo vai ser postado à noite no meu canal, tá? Espera aí que vocês gostam Tão doido de coisa, né, gente? Tão pertinho de coisa aqui, né? Tão... Aí tem uns docinhos aqui, ó Olha Um docinho que a gente fez de coco, ó Esse coco não, de chocolate aqui, ó Tem uns docinhos de chocolate Tem uns docinhos de coco Ó Um docinho de coco A gente fez... A gente fez... A gente fez... A gente fez foi ontem, né? Aí tem uns... Tudo muito simples, né, gente? Se você achar famoso no YouTube Eu ia passear... Eu ia fazer assim... Um carro assim... Não sei se que eu te acostumei de ferrari, né? Todaid tem um carro de ferrari Eu ia fazer um passeio na praia Eu ia jabaloso Mas não tô Não tô as condições Se não fosse a pandemia Eu ia fazer um vídeo na praia A gente já sai, né? Esse é o vídeo na praia que vai fazer aniversário hoje, entendeu? Aí fica legal, né? Mas como tá, só pode, eu não posso fazer vídeo aniversário na praia. É, tá muito, o Viren tem matado muita gente, né? Muito perigoso, mas quando acabar esse vídeo todinho, aí sim, né? Pô, fazer emojis em praia, né? Gravelmente vai ter vídeo assim, o aniversário meu, de 4 anos. Deixa aí nos comentários, deixa aí nos parabéns, né, Felipe, né, me parabenizando. Minha rede social também no Facebook, né, que não tá no link da descrição, né? E esse bolo que eu fiz, gente, com a amiga minha, a Ana Paula Capuchinho. Eu vou deixar o Instagram dela passando aqui, ó, no lado aqui, vou deixar o Instagram dela passando aqui, tá? Ou vocês seguirem ela lá no Instagram. Bom, aí eu vou, fiz esse bolo aqui, pedi um direitinho bonito, né? Ela fez pra mim, né? Agradeço muito a ela, fiz mais entrevista com ela no meu canal, né? Ela é a confeiteira. Aí ela fez esse bolo de um gostar de meu, né? Os docinhos que ele fez foi a Cristina, né? Ficou na cara da Cristina. Ele fez os docinhos, chocolate e coco, né? Ele fez o bolo com a capuchinha. A gente já sabe, 24 anos, dia 3 de junho, Santo Antônio, né? Quem conhece aí, né? Um mês, né? Ou depois de namorado, né? Hoje, dia 3 de junho, Santo Antônio, né? Esse vídeo vai sendo ser postado no meu canal. Ele vai ser à noite, o ar, às 8 horas da noite, tá? Vou mostrar ele o ar com o vídeo aqui, tá? Eu sou muito agradecido a Deus por estar vivo, 24 anos. Por ter saúde, né? Porque ele tem que agradecer a Deus quando eu tô falando com minha mãe, hoje de manhã, né? Ele tem que agradecer a Deus porque ele tem saúde, né? Eu tô com saúde, entendeu? Tô com vida, né? E é isso que ele agradece a Deus, né? Porque meio passou muita coisa na minha vida. Isso é muitas coisas, né? Umas coisas como aprendizado, né? Ao longo do tempo, né? Mas muitas coisas que serviu, né? Pra comer, aprender, né? Então, assim, é bom, gente. Tem uns copinhos aqui, ó. Festinha não vai ser agora. Esse vídeo aqui foi uma revanço de manhã. Vai ser de tardinho, que a gente vai fazer as festões. Então, assim, vai para as 4 horas, mais ou menos. 4 horas, para atender, que a gente vai fazer. Aí, esses copinhos aqui, a gente já tá mal de refrigerante. Eu já fiz refrigerante, tinha um copinho lintinha, de bolinha. De cores bonitas, né? Não é a escolinha favorita. Minha coisa favorita é a beija, né? Mas é uma coisa bonita pra dizer o sábado. Deu. Bem enfeitado, bem encheado. E... E é isso, né, gente? Tudo é... Tudo na vida, né? E tudo na vida é difícil, né? Você conquistar uma coisa, assim... De... Honérfica, né? Tudo é complicado, mas... Tudo vem com muito esforço, pode ter certeza. Muitas coisas que vem com muito esforço, vão trazer muitos frutos bons, né? Tudo que vem com muito esforço. Esforço, sim, conquistada por... Coisas mais. Tudo que vem com esforço, gente. São... É muito mais prazeroso, sabe? Sempre postando dedicação, esforço, trabalho. Vai ser muito fácil prazeroso, como chegar, como chegar, sabor de mel, né? Pra dar mais. Tudo é muito conquistado. Entendeu? Tudo isso. Aí tem aqui, negócio do YouTube, ó. Vou mostrar. Pernet do YouTube, ó. Viu? Escrita aqui, YouTube, like, né? Que é a curtida, que você sabe. E o play, ó. Play. Viu? Play, vídeo. E o like. É o like que é a famosa curtida. É o like. Deixa o like no vídeo. E o like. Se você gostar, deixa o like. Se inscreva no canal, tá? Compartilha com seus amigos, tá bom? O vídeo, meus aniversários. Eu sei que tem muita gente que pode estar passeando, né? Porque esse foi meu namorado, né? Que foi ótimo. Mas quando você assistir o vídeo, pode ser a qualquer época, assim. Pode deixar o like para mim aí, entendeu? Para os meus aniversários. Não importa, né? O importante é que eu tô fazendo mais um ano de vídeos. Eu tenho um pessoal do Zoom que dá a intenção de fazer esse vídeo no meu canal. O meu canal em si, ele tem desde 2017. Só que ele tava parado, né? Aí eu tava fazendo vídeo aí. Depois que eu botei, ativou o canal, né? Eu não fazia porque eu não tinha ideia também. E também o celular também antigo, muito curtinho. Porque ele não tinha qualidade igual esse celular que eu tô agora, sabe? Eu comprei muito, muito exposto, né? Entendeu? Muita dedicação. Eu comprei só lá, melhor. Eu comprei, mas não depois. Eu comprei porque eu tô fazendo o negócio mesmo agora. Eu comprei que eu possa olhar melhor pra mim. Eu vou fazer a imagem em HD. Entendeu? Aí eu tô fazendo agora aqui. Tudinho bonitinho, né? Tudinho legal. Eu gosto desse docinho, gente. Chocolate, meu amigo. Delícia esse docinho. Uma delícia. Entendeu? Docebose, por causa de pizzazinha. A gente pode comer pro aniversário, ó. Olha, tem um pizzazinha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente não tá pronto. Ó. A pizzazinha copada na padaria. Que a gente já comprou. A pizzazinha ali, ó. Ó, 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 ó. Viu? Pode fazer até pro aniversário. Pra comer a pizzazinha, pro aniversário também, ó. Dá uma bacana. Dá muito bom. Tá bom? Não combina bem, com aniversário? Só porque a pizzazinha aqui, ó. Dá pra combinar, ó. Come junto, ó. Primeiro eu copo salgado, depois o doce. Pode comer o doce, depois o bota salgado. Que daí boa. Em mim não dá, porque agora eu tô com o estômago de pé. Mas ser por certo é. Comer o primeiro salgado e tudo o doce, né? Falei de lá. Então, é isso. Na minha aniversária, o piquinho. Dá até aqui um coisa, né? Aqui, o pau a casa. Tá? Vou deixar o Instagram dela passando. Não tem que conseguir, tá? Dormiu nesse pouco. O que eu vou deixar passando? O carro do Instagram dela pra ser seguido, né? Segue ela lá. Ela faz muito bolo também. Faz bolo de aniversário também. Ela fez isso aqui. Fez pedido pra fazer. Ela fez pra mim, tá? Sempre é um bolo muito bonito, né? Bolo lindo. Tá de parabéns, né? Quem também me seguiu no YouTube aqui, deixa aqui, gente. Feliz aniversário, tá? Me desejando aí, né? Quem é novo também, quem tá hoje, caso antes, hoje eu vejo o vídeo, né? Eu não sei. Porque a gente tem muita gente passeando por causa de namorado. Mas, caso antes, se inscreva no canal, tá? Deixe o de parabéns aí no vídeo, tá? Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Tenha um ótimo dia a vocês e a mim também. Porque o meu dia hoje tá sendo muito emocionado. Porque eu tô com a minha lana de vida, né, gente? Meio tanta gente perder a vida aí. Eu tô com vida. Eu agradeço isso a Deus, né? E é isso, gente. Porque eu ia falar pra vocês, eu mostro meu bolo. Lux real oficial. Não deu pra botar cartouro, porque ia ficar muito grande. Mas, aquela motor, está bom. Eu agradeço ela, tá? Então é isso, gente. Esse foi o meu bolo de aniversário. Entendeu? Os docinhos, o que tá na mesa, os copos, né? É isso aí, tá? Até o próximo vídeo. Fui. Fui.